oi gente tudo bem eu vim aqui com mais um vídeo e hoje o vídeo vai ser conversando com a siri aquela coisinha gente que todo mundo tem iphone sabe o que que é que você tipo é entre no site google por exemplo aí ela entra pra sair então vamos lá e hoje eu vou fazer algumas perguntas que eu mesmo escolhi e gente a primeira pergunta vai ser siri você namora siri você namora parece que o mundo inteiro se interessa pelos meus relacionamentos é muito encantador ai meu deus isso foi super engraçado vamos ver agora o siri me beija siri me beija peraí siri gente agora a próxima pergunta é siri você me acha chata eu tô com a mão esquerda eu não sou boa com a mão esquerda siri você gosta de mim você é a companhia mais agradável do mundo ai meu deus ai vamos ver que pergunta que eu vou agora gente peraí que eu anotei tudo no papel eu vou pegar o papel ali tá bom e é o siri você sente frio ou calor vamos ver siri você sente frio ou calor é mesmo não faz sentido agora a próxima gente é é siri você joga pokémon go siri você joga pokémon go não sei porque mas a ideia de confinar séries virtuais dentro de dispositivos avançados gente eu falei pokémon go é pokémon ah agora você está escrevendo isso veja o que eu encontrei como você pode peraí gente que eu esqueci vou pegar o papel peraí e agora gente o próximo é siri casa comigo siri casa comigo desculpe é que seriam necessários muitos anos luz até que todos os meus convidados chegassem a terra e gente a próxima pergunta é siri você me acha bonita porque tipo eu nunca vi siri você me acha bonita muito 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 você nunca me viu o negócio me acha muito bonita ai peraí gente pá vamos ai que pergunta que é que a barulha vamos ai no papel peraí a próxima é você gosta do bob esponja siri você gosta do bob esponja eu não tenho uma opinião siri pokémon go veja o que eu encontrei na internet gente está escrevendo pokémon go mas é pokémon go siri pokémon go ok aqui está o que eu encontrei na internet sobre mongo mongo se você é boa gente eu vou pegar ah já sei lembrei siri você usa roupa? certo era para ser uma pergunta mas ai ela falou certo então tudo bem gente o vídeo foi esse se vocês querem que eu faça mais vídeos conversando com a siri manda ai para mim e comente o que você quer que eu faça com ela um beijão e tchau tá gravando